Imagens do satélite NOAA da NASA mostram uma sequência impressionante de raios e trovões em uma tempestade na América do Sul. Os registros foram feitos no dia 1º de dezembro e mostram uma grande tempestade varrendo a Argentina e o Uruguai. Por causa do verão no Hemisfério Sul, as tempestades se intensificam com raios e trovões nesta época do ano. Siga o canal. Obrigado!